Nome doce Ombro amigo, braço forte, verdadeira sorte É ele O abrigo mais seguro É ele Porta do meu lar futuro Luz que me tira do escuro O melhor que tudo é ele É ele o alimento de quem não tem pão É ele que arranca a dor e a solidão É ele que vê no caído e prende a mão É ele que perdoa e ao seu condor É ele o mestre amado que venceu na cruz É ele de amor infinito, seu nome é Jesus A chance de quem não tem chance É ele é o nosso alicerce que sustenta a fé Por mais pior que seja um homem Ele ainda quer Só ele tem a vida pra quem não tem vida Eu faço uma família que foi dividida Pra aqueles que estão no deserto Ele é a saída É com muito prazer que nós apresentamos a vocês É ele o alicerce que sustenta a fé É ele que perdoa e ao seu condor É ele o mestre amado que venceu na cruz É ele de amor infinito, seu nome é Jesus A chance de quem não tem chance Ele é o nosso alicerce que sustenta a fé Por mais pior que seja um homem Por mais pior que seja um homem Ele ainda quer Só ele tem a vida pra quem não tem vida Ele faz uma família que foi dividida Pra aqueles que estão no deserto Ele é a saída Pra aqueles que estão no deserto Ele é a saída Ele é a saída